Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo ver lá Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Escontei até de meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Gostando é se comparar a ti Gostando é comparar a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Gostando é se comparar a ti Gostando é comparar a ti Se o dia eu voltar Não será ninguém igual a ti É inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo os teus beijos E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar um tempo Se você passa Tudo fica E volta logo o amor da gente É me vermelho Me vai chorar Tá depois de gravar Vou parar de lamentar meus sentimentos E os amigos não querem que eu sofra mais Mas dana se compara a ti, mas dana é comparada a ti São flores para o meu amor, me deixa só te respirar Mas dana se compara a ti, mas dana é comparada a ti São flores para o meu amor, me deixa só te respirar Mas dana se compara a ti, mas dana é comparada a ti Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti Isso aqui é pra bater todos os paredões Tragem do mundo, tragem da fábrica, para a chonega, para a chonega, para a chonega Mas dana se compara a ti, mas dana é comparada a ti, mas dana é comparada a ti Mas menina, me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Tá difícil pra mim amor, me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim amor, me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Alô Marília Tavares, sucesso é linda O nome dele é Mário Paim, empresário E nome da MP Produções O Pado Eu mereço adjetivo de O Pado Eu fui incompreensível até chamei de drama os seus salvos Mesmo sabendo que eu tava bloqueado, digitei essas palavras de perdão ao meu dião Do nada, mensagem visualizada Eu engelei quando vi um digitando e recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem De qualquer um que tenha essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda encarar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei tonta desse tipo essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado, digitei essas palavras de perdão ao meu dião Do nada, mensagem visualizada Gelei quando vi um digitando e recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem De qualquer um que tenha essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda encarar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei tonta desse tipo Oh Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem De qualquer um que tenha essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda encarar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei tonta desse tipo Essa semana Eu virei tonta desse tipo Essa semana Tô pegando quem tá doida De onde que cê tira essas ideias Tô escondendo que tá louca Eu não preciso disso que conversa é essa Pega aí meu celular, senha 15 e 08 O dia que te pede em namoro Pode procurar de cavar rabo que não vai achar E aí, cansou? Agora vai na câmera e vira dela Tá vendo essa moça Tá vendo essa moça com caralho em brava O meu amor é dela Não vai ter outra 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 porque Deus não inventou Um, duas dessas Isso aqui é pra bater todos os paredões Pra gente do mundo Pra gente da fábrica, para a chonega, para a chonega, para a chonega E de achou Olá, senhor Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar Nosso amor tá lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Tá difícil, amor Me ajuda a superar Nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar E ver momentos bons Sem pensar no depois Me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar E ver momentos bons Sem pensar no depois Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Já tentei te convencei de tudo quanto é jeito Antes que o mundo Desapaste todo dia Um mês Fiquei perdido sem você No meio do deserto Me perguntando se ainda sobrevivei O sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Não sobrevivei Porque a saudade tá quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Eu sou o meu passado Minha religião Depois de tudo estar Fuzindo em todos os braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Eu sonho meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Bota mais um aí, garçom Aê, rapaz Segura meus peitos Que aqui a pressão é mundial Diz que meus olhos São como espelhos Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca Escreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente Pelo brilho dos seus olhos Vejo quanto você sente Quando não estou vazente Se você me ouve agora vai me entender Me falta a metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúmes Diz que eu estou chegando pra te amar Me espere com sorriso e os lábios vermelhos Prepara nossa cama Põe mil no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Alô Médio Nilson Tamo junto Médio Que o Bigs Estúdio Melhor do Brasil, melhor do mundo Por que que depois da meia-noite Cê não atende chamada de vídeo Será que tem alguém escondido? A nossa conexão tá falhando já faz tempo E aqui nos Chegos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando O nosso amor tá oxidando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente ousando E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente ousando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando O 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 Falou varão, tamo junto Varão Real, madruga, tamo junto Real Mandando abração pra Yuri Repigerações Alô Aurélio Cavaz Combarco, bará Gilberto Mandando abração pra todos os meus fã-gulis Abração budão A nossa conexão tá falhando já faz tempo E aqui não chega um zedião Daquele que deixa o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando O nosso amor tá oscilando Se vai, vai, tá lento, travando Tem mais gente dos anos E nem é de internet que eu tô falando Se vai, vai, tá lento, travando Tem mais gente dos anos E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Meu sim, o toque 10 Isso é a fábrica de sentimentos É que toca no seu coração o tempo todo A todo momento na máxima Alô Rafa, Vitória, tamo junto Posso amar outra pessoa que mesmo assim vou amar você Porque coração tem seus apartamentos E cabe uma pancada que já é de dentro Não me pergunte como, mas eu sinto que tem como Eu sinto que eu sinto já faz tempo Faz tempo Eu quis demais, você não quis Não quero mais, eu avisei E um dia avisado Não ia adiantar mais Esse dia chegou Tô indo feliz Tô indo feliz, mas engolir o nó Mas mesmo assim Eu não fico só Não me preparei Pra um beijo só Pensa na gente Até que pode Mas eu não recomendo Talvez eu não mereça Essa água escorrendo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade Vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar Nesse momento é que eu tô tão grande dentro de mim Que o espaço que sobrou Não tá te cabendo Oh, 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 oh Nem precise de mim Estou até certo ponto Se a lembrança machuca É que passou do ponto Lembre-se da gente Só até ser saudável Lembre-se de mim Te amo e venci, não fica, não Já diz o Rio de Janeiro O homem que não tem a dívida Pra pagar uma mulher Pra encher o saco Ele não é um homem É apenas um menino Se abraçamos Escuta aí, ó Pensa na gente Até que pode Mas eu não recomendo Talvez eu não mereça Essa água escorrendo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade Vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar Nesse momento é que eu tô tão grande dentro de mim Que o espaço que sobrou Não tá te cabendo Lembre-se de mim Só até ser saudável Se a lembrança machuca É que passou do ponto Lembre-se da gente Só até ser saudável Lembre-se de mim Te amo e vê se não fica mal Tchau, tchau Te amo e vê se não fica mal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau